Então, o que a gente tava falando desses dias... Ai, que louco, tá ligando, mano. Tá ligando assim, mano, cara. É que a gente tá ligando pra um cara aqui que ele vai falar um pouquinho do jogo de ontem, mano. Vamos ver se ele atende. Calma aí, deixa eu ver se ele atende. Calma aí, só um minutinho, rapaziada. Alô? Boa noite, boa noite a todos. Obrigado, professor Luz tá ao vivo aqui na TV Ovo de Verde. Boa noite, professor. Boas noites. Desculpa, é que eu sou poliglota, já trabalhei no Real Madrid. Às vezes eu não sei aonde eu tô, às vezes eu confundo idioma. É boa noite. Aqui é Brasil, é português mesmo. PTBR aqui, mano, PTBR. Tá certo. Professor, eu queria pedir desculpa primeiro. Você viu aqui que a gente tá descendo a lenda do senhor, né? Eu queria pedir desculpa primeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho do jogo de ontem. Na sua visão, né? Eu queria dizer que é um grande pajê tá aqui. Na verdade, não tem pra G nenhum, não. Não tem pra G. Eu queria falar primeiro com esse rapaz, o de boné. O gojinho de boné. Como é que é o seu nome? Sou eu mesmo? Você. Você de boné. Como é que é o seu nome? Desculpa aí, Lúcia. Eu não falei nada de você, não, cara. Não, não. Você joga onde? Pô, eu jogo no time do Batata aí de sábado. Você já treinou que time que você já treinou? Pô, desculpa, Lúcia. Eu não treinei ninguém, cara. Então fica na chua. Fica na chua porque você não sabe de futebol. Porque hoje todo mundo me critica. A torcida me critica. Você me critica. Depois que eu ganho, aí vem falar que o Lúcia é gênio. Aí vem todo mundo abaixar. Ah, o professor sabe muito de futebol. Aí eu não vou querer abaixo de ninguém. Eu não vou querer abaixo de ninguém. Eu vou lembrar do seu nome. Porque hoje é fácil você me criticar. Amanhã não vem falar que eu sou gênio, não. Desculpa, viu, Lúcia. A gente vai dar uma... A gente vai dar a remover ele aqui da live pra não dar problema. Vocês têm que apoiar. Parte da cultura do futebol brasileiro é ter a torcida do lado. Vocês têm que parar de conectar e apoiar. Lúcia, você pode falar um pouco do jogo de ontem? Dá aquela resumida, assim? Eu acho que o Palmeiras está evoluindo. É notória a evolução do time. Infelizmente, eu me equivoquei. Pedi pro Everton sair do gol aquela hora. Não era pra ele ter saído do gol, mas eu gritei Chai do gol! Chai do gol! Ô Lúcia, como é que é o nome do gol? O Everton. Ele saiu do gol ali porque eu gritei pra ele. Mas a culpa foi minha. No próximo jogo, eu não vou mais pedir pra ele sair do gol. Inclusive, eu tô pensando no esquema novo. Colocar o Everton de falso 10. Penetrando ali pelo meio. À frente do Buneric. Eu vou pro Everton ali no meio. É, porque o senhor gosta, né? Toda hora eu falar, toca pro Everton. Recua, recua. É a jogada nova. É a jogada nova. Ah, é. É a jogada nova, né? É a jogada nova. É, e o... Então, foi ok o jogo? Eu acho que o jogo foi ok. Se eu não tivesse pedido pro Everton sair do gol, a gente teria vestido o jogo... O menino lá também, como é que chama lá? O Carlos Rafael entrou muito bem, fez o gol. Tinha a gente fazer o segundo gol, infelizmente não fez. Mas a gente vai melhorar. A gente vai... Tenho certeza que a gente vai vestir o Internacional. Tá bom. Professor, só queria pedir pra você indicar o lugar que você compra os seus suplementos. Eu queria falar... O Diogo Babó, a gente viu que ele tá melhor. O Diogo Babó está jogando mais bola, porque a gente fez um trabalho especial com ele. Trabalho especial de marcha muscular. E pra ele ficar forte daquele jeito, ficar bom daquele jeito, a gente comprou o suplemento lá na Crossover. Crossover suplemento. Crossover suplemento. Você compra o suplemento. Você compra o suplemento, fica monstro e ganha 15% de desconto, porra. É só colocar lá o... Como é que chama lá o negócio? Põe o negócio. Ixi, põe o negócio aí. Teve ao viver de 15%. Você vai ganhar o suplemento pra ficar com a pistola aportada pro Shell. Obrigado, viu, professor? Obrigado pela indicação. É muito bom ter o senhor com a gente. E quando quiser ligar pra se defender, o espaço tá aberto. Tá chato. Abraixa aí pra todo mundo. Menos peixe rapaz aí. Esse rapaz já é muito bocudo. Pode deixar que a gente vai dar uma surra nele. Tá chato. Tchau, tchau, Luz. Tomando o culo. Aô, que isso, rapaz. É, o Dorado diz que foi no banheiro e tá voltando. Domingo, 11h30 da noite, os caras passando vergonha na internet.